Oiê, tudo bem com você? Bem-vindo a mais um vídeo. Hoje vai ser um mini-vlog. A gente tá indo fazer complementos de mês e esse vai ser o segundo vídeo de complementos, né? Mas quase todos os meses a gente faz complementos. Mas antes de a gente ir lá pro açaí, vamos no centro da cidade e vou passar na farmácia pra comprar uma vitamina e um ibuprofeno pra Rodrigo, que ele tá com a garganta inflamada. Aproveitar a folga do marido, ele sempre folga, né? Quando você tá de folga do trabalho, ele sempre folga em casa, né? É, trabalho dobrado em casa. Por quê? Porque se obriga. Ah, meu Deus. Se obrigar uma pessoa a fazer as coisas do jeito que eu abri, tava bom demais. Não vá relar a casa. Tá bom, não? Não. Não finalizou o vídeo. Pois é, não tinha nada pra fazer. Vamos lá na farmácia. E até hoje, né? O que que é hoje? Vou passar lá na farmácia. Nunca mais fui na farmácia. É, essa semana você não foi ele, não. Essa semana, não. A gente não foi mais na rua. Então, por isso. Tá explicado. As pessoas não tão entendendo nada do negócio de farmácia. Falha aí. Eu não. Ele fica implicando comigo, porque sempre que a gente vai no centro, eu entro na farmácia. Mas é rápido, assim, quase sempre. Não é sempre, né? Não, é só uma vez sim, uma vez não. Vou lá. É só comprar a vitamina de Rodrigo e comprar um ibuprofeno. E quando não tem nada pra comprar, vai passear. Nunca vim passear em farmácia. Ai, meu Deus. Desse jeito. Já estamos aqui no centro. Eu já fui lá na farmácia. Comprei o remédio. Tá aqui. Chegar em casa, eu mostro pra vocês, tá bom? E agora a gente vai lá pro açaí. Vamos fazer nossas compras. Ó, a Vitara, ela mudou de embalagem. A embalagem é bem mais bonita. Leva quantas dessas? Duas? Não, vou levar duas. Vou levar mais daquela outra pra cá, pra Rodrigo. Essa aqui é pra Cailana. Cadê o carrão? Toma, bota lá. Essa aqui é a que o Rodrigo gosta? Acho que mudou também, não foi? A embalagem? Foi, mudou também. A Coral Extrote não era assim, partidinha? É, era partidinha. Pega aqui três, vai me ajudar lá. Se não duas. Então tá, leva. Se não gostar. São lá as duas. Boto duas. Da série Armadilha de Supermercados, hoje a gente encontrou aqui o sabão minuano. Esse pacote com três unidades, custando R$ 5,89. Cada unidade custa R$ 1,96. Aí o mesmo produto, só que um pacote com cinco unidades, custando R$ 7,99. Cada unidade custando R$ 1,60. Ou seja, comprando aquele pacote, porque é menor, acaba pagando mais caro por unidade. Então, compensa mais, nesse caso, comprar o pacote tradicional, de cinco unidades, do que comprar esse pacote menor, que teoricamente estaria economizando. Mas, além do produto ser menos, né, ser três unidades, o preço por unidade é bem mais elevado. Eu vou levar uma desse pra mim. Só pra mim, porque estou merecendo, viu? Estou muito obediente, muito focada, então. Meu dia do lixo vai ser um descoitinho desse. Aqui na parte do frigorífico que tem a esteca. A esteca está a esse preço aqui, ó. A esteca suína. R$ 16,90. Está bem bonito, ó. É, gente, e os preços só disparam, ó. Começo do mês, compramos de R$ 8,99 o quilo. Agora está de R$ 9,59, ou seja, R$ 0,60 de aumento em apenas três semanas. É daí pra pior. O nome dessa banana é banana nanica. Essa daqui, ó. Não é banana casca verde? Dependendo do lugar que é conhecido, Oxi, banana nanica. R$ 4,00 por quilo. Não pegue muito, não, porque ela amadurece tudo de uma vez. Come tudo de uma vez. Não, aí a dieta vai pro malo, né? Só. Tá. 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 Hoje a gente não vai levar o abacaxi porque, além de estar pequeno, verde e feio, tá muito caro. No começo do mês a gente comprou de R$ 2,89. Tava bem maior o tamanho e tava bem madurinho. Esse tá muito feio, a qualidade. Não dá pra levar hoje, não. Ver se a gente encontra em outro local pra comprar. Olha o tamanho da nossa feira. Ainda deu cento e pouco. Foi cento e quanto? Tu lembra? Certo e trinta e sete. Certo e trinta e sete essa caixa. Hoje achamos uma caixa. Geralmente a gente não acha caixa. Porque aqui tem que comprar sacola, né? A gente não compra sacola. Eu já chamo essa caixa gigante. Já estamos em casa. Já tô aqui com as coisas e vou mostrar primeiro o que eu comprei na farmácia. Comprei essa vitamina aqui pra Rodrigo. Lá, Vitam. De A a Z, né? Não sei se é boa. Sei que ele tá precisando, né? E ela custou R$ 29,90. Tava uma promoção lá. Aí comprei o ibuprofene porque ele tá com inflamação de garganta. E comprei esse floral aqui que diz que ele é bom pro sistema imunológico. Aí toma três gotinhas, três vezes ao dia. Eu comprei pra Rodrigo também. Ele anda muito sem apetite. Sempre foi, né? Mas tá pior. Eu comprei pra ver se dá uma ajudada. Então na farmácia foi isso que eu comprei. E lá no açaí eu escolhi esse pão. Essa bebida láctea, né? Sabor de graviola. Eu peguei esse fim aqui pra Cailani. Ela ama esse fim. Ah, é? Mas é gostoso. Eu também gosto. Comprei cinco biscoitos recheados crelosos. E esse pra mim. Vou esconder. E daqui uns três dias eu como ele. Que é o final de semana. Dois biscoitos creme crack vitarela. Esse aqui é que a Cailani come. E o Rodrigo também gosta com chocolate. Ele faz o chocolate de panela. O brigadeiro, né? De panela. E gosta de comer. E aqui ele toma com nescau. Essa daqui ele gosta com nescau. O jacaré não gosta dessa. É quase a mesma coisa, né? E agora que mudou a embalagem. Ficou, foi mais difícil. Até me acostumava a ir. Dar um pouco de trabalho. E eu não comprei uma torrada integral não, né? Minha gente. A ideia nem é essa. Tá comprando essas coisas, né? É se virar com o que tem em casa. Mas eu não resisti não dessa vez. Parece um vício. Não, mas não. Vai parar por aí. Não sei. É pra parar por aí. Comprei três todinhos desse. Ele não é todinho, né? Uma outra marca. Em Talaquim. Um milho verde. Uma cartela de ovos. Eu escolhi esse kit de escova pra ele. Bem que era pra um, pra mim é pra ele, né? Que é verde e rosa. Mas eu não gosto não dessa escova aqui. A minha é cogate que eu uso. Ele comprou isso aqui e nem tá precisando. Mas ele comprou porque eu estava na promoção de R$10,90. E o preço normal dele que a gente compra é R$14,00. R$14,00 e pouco. Por aí. Comprei essa mortandela pra Rodrigo. Essa mortandela eu nem sei se ele vai gostar. Eu acho que ela é apimentada. Mas não tinha da que a gente usa. Só tinha da grande. Eu não queria trazer grande, não. Eu trouxe esse coco. Que é pra ele fazer piquenique. Cenoura. Banana. Essa banana é tão deliciosa. Um alface. Aqui. Couve pra eu fazer meus detox. Esse fardo de laranja. E aqui eu comprei no Ceasa. Desci lá no Ceasa. Fui lá. E aí só tinha na banca que eu comprei. Só tinha esses dois. E aí eu pedi. Quando eu chegar aqui. Pra eu fazer meu detox. Tá estragado. Os dois estão estragados. Olha isso. Eu não prestei atenção, né? Tava um lado. Tava mostrando um lado bom. Esse lado aqui. Eu sabia que tava bem maduro. Mas que tava estragada. Eu não sabia. Só descobri aqui, né? Pra eu aprender. Então as compras de hoje foi essa. E lá no Açaí. As compras deu. 137,53 centavos. E eu vou finalizar o vídeo por aqui. Não vou mais aparecer. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem um like pra mim. Pra fortalecer o canal. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.